Primeiramente quero agradecer a todos os pais, que sem isso, sem os pais, nada disso também é possível. Sem as instituições que nos ajudam também muito. Então, em primeiro lugar, parabéns a todos. Obrigado por confiarem no Instituto AlgaCos. Estão em boas mãos. O projeto vai continuar. Eu peço que vocês aguardem o retorno do pessoal da gestão, que é o responsável. E aí a gente vai retomando isso aos poucos, tá bom? Uma do Marcelo na zero. Agora o mundo de vão levantar. Vai com sexo. Um, dois, três. Vamos! Velho! O dedinho, o dedinho de trás! Chico Bravo! Chegou! A CIDADE NO BRASIL HANÁ! IS! 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 HANÁ! IS! COMO! E isso colocou a índice! HANÁ! IS! HANÁ! IS! IS! 1, 2, 3, 4! HANÁ! IS! 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 Essa princesa vai fazer comigo, tá? Por favor, aqui as galinhas, parabéns, não? Assim, eu sigo muito louco. Aí, que lindo! Olha lá que cê beija. Olha lá, linha, linha, fila, vai voltar. Um beijo. Um beijo aí, um beijo. Um beijo, um beijo. Ai, ai. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Parabéns, Jesus! Pelo! Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Agradecer a toda a equipe do Instituto Alguacos que trabalham com muita competência, com muito carinho para todos os alunos. Digo ao projeto e aos pais que eu faço parte dessa família, podem contar comigo em gestão CEL para poder utilizar, participar e tudo o que vocês precisarem está em total apoio. Esse é um trabalho muito gratificante que tanto nós psicólogos como os fisioterapeutas e os demais profissionais sentimos muito orgulho de fazer parte desse projeto. Então, meu muito obrigado.